Cooperar é fazer mais por um futuro melhor e o Cicred sabe bem disso. Por isso, nesse mês, vamos cooperar com a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Tapes. Deposite sua doação de alimento não perecível até o dia 1º de julho na agência de Tapes e coopere com a Liga. Cicred, gente que coopera, cresce. Bom, foi apreendido hoje na cidade várias notas falsas de R$ 100,00. Então, essa é a informação que a polícia está dando para o comércio, é para verificarem. Quem recebeu uma nota dessas falsas, a princípio era um casal que estava passando essas notas na cidade, ou ter sido vítima dessa fraude. Como é que a gente vai verificar se a nota é verdadeira ou se ela não é verdadeira? Essa impressão aqui é uma impressão de boa qualidade, então, à primeira vista, ela pode até suscitar dúvidas. Mas aqui, nessa parte do selo, aqui, numa nota verdadeira, quando você faz assim, você mexe, tem que aparecer escrito R$ 100,00 aqui. Outra coisa aqui, a palavra República Federativa do Brasil tem que estar em relevo. Você também pode verificar aqui que essa nota falsa não está em relevo. Atrás aqui, um pouco da nota também, a gente pode perceber um pouco de perda de qualidade aqui. Por exemplo, esses erros assim como esse borrado aqui, isso aqui não pode ter uma nota verdadeira. A nota verdadeira, ela não vai borrar dessa forma a perder cor. Então, se vocês encontraram, receberam hoje ou nessas datas próximas de hoje, nota falsa, venham na delegacia de polícia para que a gente possa fazer a ocorrência aqui, e vocês também poderem ajudar a polícia identificando, deixando mais certa a identificação ainda dessas pessoas que nós já aprendemos. Vão precisar da comunidade para o apoio, para a gente conseguir localizar todas essas notas e evitar perdas no comércio. Até o momento, quanto foi apreendido? Até o momento foi mais de R$ 2.500. Também foi encontrado no carro dos indiciados munição, munição de pistola e munição que pode ser de revólver ou de arma longa, munição 22, uma munição 9mm. E eles estavam utilizando um automóvel Renault Clio preto, com placa de Eldorado Sul. Então, qualquer dúvida que as pessoas tiverem também sobre essas outras questões, podem procurar a delegacia de polícia.